FATALIDADE ATROCE Quando os povos africanos chegaram aqui, não tinham liberdade de religião e adotaram nosso senhor do bom fim como se fosse seu próprio xalá. E isto somente para demonstrarem-se fiéis aos brancos e seguirem suas próprias crenças. Mas que gente é essa? O que fazem aqui? São os filhos do deserto onde a terra expôs a luz, onde voa em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados, que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Homens simples, fortes, bravos, hoje míseros soldados, sem ar, sem luz, sem razão. E ainda nos perguntamos o que aconteceu naquela noite. O Sucurite deixa a dor. Desde cima aparece outra cidade. Desde cima aparece outra cidade. E tudo é mais lento nas ruas. Onde ficou aquele monstruoso vai e vem, aquela luz descarada, silêncio. Vêm-se milhares de rostos juntos com os tetos da cidade. E um imagina ser possível pisá-los a noite inteira. Os betos não são barreiras. Um dia, vinham-se chegar os navios negreiros. Vinham-se chegar os navios negreiros. Mas hoje, por aqui, passa só o carnaval. Ao fim dar uma noite de carnaval, seus ouvidos zumbem. E as mulheres e os homens nem te olham mais. Nas ruas, as ruas se esvaziam com a miragem. Nas ruas, as ruas se esvaziam com a miragem. Reservando com a nossa brincadeira. Os nossos pobres que estão aqui. A gente está fazendo uma apresentação. Espera aí, que é o tribunal. Vamos. A nossa apresentação, evidentemente, você vê a nossa brincadeira. Moralmente. Intercente. Sem ter problema nenhum. com coisas que você não viu. Está vendo aqui agora, com nós aqui, sofredores. Comemos águas. Cortou a fita. Uma das grandes coisas que se vêem hoje no mundo é a transmigração imensa de gentes e nações etíopes que da África estão continuamente passando a esta América. E das naus que dos portos do mar Atlântico estão sucessivamente entrando nesses nossos, com maior razão podemos dizer que trazem a África ao Brasil. Matinho, matinho. Matinho, matinho. Não tenho. Não tenho. Entra por esta barra um cardume monstruoso de baleias, salvando com tiros e fumo de água as nossas fortalezas. E cada uma para um baleato. Entra a Manaus de Angola e desova no mesmo dia 500, 600 e talvez 1.000 escravos. Estes atravessaram o oceano para viver e morrer captivos. Não há escravo no Brasil que não seja matéria para mim de uma profunda meditação. Comparo o presente com o futuro, o tempo com a eternidade, o que vejo com o que creio e não posso entender que Deus que criou estes homens tanto a sua imagem e semelhança ou as predestinaças para dois infernos, um nesta vida, outro na outra. Mas quando hoje os vejo, tal devotos e festivais, diante dos altares de Nossa Senhora, todos irmãos entre si, com o filho da mesma Senhora, já me persuado sem dúvida que o cativeiro da primeira transmigração é ordenado por sua misericórdia para a liberdade da segunda. Você aqui, eu aqui, eu ali, cada um no seu lugar, creto no creto, cada um no seu, para não morrer no que é dele, para não morrer no que é dele. Eu aqui, eu aqui, eu aqui. Eu aqui, eu aqui. A CIDADE NO BRASIL Três viagens numa viagem e três filhos num filho nascido de Nossa Senhora. Multiplicando estes nascimentos em três nascimentos, este nascido em três nascidos, este filho em três filhos, todos os três nascidos de Nossa Senhora, esta mesma será a matéria da nossa viagem. Um resumo da história, eu estou aqui. A CIDADE NO BRASIL Eu, como eu já vim da raiz, da academia há muitos anos, Garotinho, né? Mas eu frequentei a academia há muitos tempos, no Pirulinho, naquela época de partinha, era garotão. Garotinho, que é garotão agora, é garotinho. Morava na Baixa do Tubo. Então, eu frequentei a academia e me tornei um mestre capoeira. Evidentemente, teve um acidente no pé. E daí, agora, o sofrimento. Agora, o sofrimento. Eu dormi muito nos passeios. Passei 15 anos, dormi nos passeios, na Baixa do Sapateiro. Comendo um pouco, o cão amassou. O que se ouvia? Quando nós dormíamos no meio da rua, a polícia vinha, tirava a gente de barra de chuva, jogava para outro lugar, não quero ninguém aqui, vai para outro lugar, eu não quero aqui, eu quero outro lugar. E nós tínhamos que ir e sair, para não ser maltratados. Então, um para o Kidaban, outros para olhar para o Pirulinho, outros para ir para cima. Então, fica nesse tombo de desorganização. Então, jamais, jamais. Hoje em dia, não. Hoje em dia, está maneiro. Porque eu já fiz meus quadros, como você está vendo aí, meu trabalho. E vou levando agora devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho até chegar o pano terminado. Isso aqui é trabalho interior. Esse é esse trabalho mesmo. Aqui eu peguei no Jibuitiara, Lagoa Bonita. Quem vai para Brasília, eu passei seis meses para fazer esse trabalho. Seis meses. É, mano. A vida é tão dura, que a gente não sabe para onde vai. Aquela fome de 60, em São Paulo de Jesus, comia aquela luz de jaca cozida. Jaca verde com o mônio. Para não morrer de fome, compadre. Daí, depois de seis anos, vou ser guia de cego. A família que eu moriava, catava café nos armazéns de Zé Calouro, em São Paulo de Jesus, para não morrer de fome. Uma família me levou. Daí, minha mãe foi me buscar. Ou foi minha sorte, ou minha sina. Vim embora, minha mãe. Vou morar em Coimic, Paris, na Baixada do Tubo. Aonde ali eu fiquei. Fiquei ali. Me perfurei. Fugia dentro de casa. Aí eu fugia. Mandava pegar água. Pegava a lata d'água e saia fora. Ia para a academia. Chegava na academia, de partinho. Partinho dizia. Vem fazer aqui, moleque. Não, não. Eu vim para a academia. Fazer o que na academia? E aí, você é camelô. É mais sapateiro. Muitos anos de camelô. Quando eu fui para o exército, não passei. Quem está aí, contingente. E a história começou. Jogou a capoeira no meio da rua. Passaram dois moleques bravos. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Para que santifiquemos sua festa. Não nos abandone nunca. Hoje, vamos festejar a Santa Bárbara como se fosse Ansa. Esta noite, Mãe Maria organiza uma festa num terreiro em Massaranduba. Mas ela queria que todos estivéssemos lá. Chegar com os filhos de Gandhi, porém, era muito mais fácil. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. As crianças levam pipoca no bolso, sabiam? Mas a pipoca não se come. A pipoca é da santa. Mas mesmo a Mãe Maria teria distribuído doces e balas para as crianças. É como uma brincadeira. Mas mesmo a Mãe Maria, ela distribui doces e balas para as crianças, depois que regressa de seu êxtase. É tão bom levar presente para as festas. E Ansa, ela gosta de vermelho, porque é a cor da paixão. Feste! A Mãe Maria, ela gosta de vermelho, porque é a cor da paixão. E subindo mais, aqui é meu aposento, onde eu fico. Sinto aqui para me descansar. Sem luz, telefone, nem gás. Vazia. Nada. Quem sabe quem mora aqui? Isso aqui é uma... de Candomblé. É um assentamento em Candomblé. Porque todas as casas de Candomblé tem assentamento. Isso aqui é assentamento de Inhansã. Quartinha de Inhansã. Aqui onde bota a menga, a menga cidinha. O sangue do galo com o vinho. Quando você for para ela, você vai levar. Aí quando chegaram, eu cantava. Ê, Máboia, 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 Máboia. A Gilmagelo do Máboia, Máboia. Ê, Máboia, 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 Máboia. Gilmagelo, Gilmag boia. Ê, Máboia, Máboia, Máboia. Máboia, Máboia. Júma, 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 Máboia, Máboia. Máboia, 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 Máboia. Uma Júma, Júma, Máboia, Máboia. Máboia, Máboia, Máboia. Júma, Júma, Máboia, Máboia. Máboia, Máboia, Máboia. Aroque babalhe o que? É entosto Isso é um canto De quem já morreu Então O espírito Que vive Vagando E entra no candomblé Então pega aquele espírito Para fazer um escravo Fazer um escravo Dali aquele escravo Serve Todo o mandato que você quiser fazer Vem com o empregado seu Assim como nós Vivemos Sobre a nossa sétia Assim como nós vivemos Sobre o nosso preconceito Assim como nós vivemos Sobre Deus E vamos poder que a turma andará É o xalá Então nós vamos viver Nosso pão de cada dia Assim como mesmo Vou largar Pas Eu não estou O Foi Mas Acue Que E É Que É 29 X Pá, é Oxum, essa santa, essa santa aqui, essa santa aqui, aqui Oxum, aqui é a dona das águas, que comanda as águas, e a cantiga dela chama assim, Essa santa aqui, Oxum, aqui, Corme Damião, Corme Damião, esse aqui, é o menino do Quaruru, é, a cantiga dele é samba, é, São Corre mandou fazer sua camisinha azul, São Corre mandou fazer sua camisinha, e no dia da festa dele, São Corme Quecaruru, no dia da festa dele, São Corme Quecaruru, Vadeia Corme, é, Vadeia, Vadeia Corme, segurei, é, essa aqui é a santa, é a dos artes, é, E a coro leu, gui-re-gui-re, oiá, coro lá, gui-ra-gara-gara, orixá lá, coro leu, gui-re-gui, ó, cominha, O candomblé existe, o candomblé é a sétia do nosso axé, nosso axé é o candomblé, Para quem está dentro, para quem não está, não entre, porque se entrar e sair, é lona, lona, lona é morrer, Então você tem que seguir aquela lei que você está, não vai entrar em lei de crente, se está ali, você fica ali, Porque ali você está seguindo aquilo que você exerceu, então eu tenho 20 anos de candomblé, nunca me dei mal. Então eu tenho 20 anos de candomblé, nunca me dei mal. Obrigado. Obrigado. A Mãe Mais Bonita A Mãe América O cheiro mais gostoso é o do pirão A ladeira mais linda é a das montanhas E a música melhor é a do Agogô de Gandhi Senhor Deus dos desgraçados, dizem-me vós, Senhor Deus Se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas de cimanto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e cobardia E deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria Meu Deus, meu Deus, mas que bandeira é essa? Que impudente na gábia tripudia Silêncio usa, chora, chora tanto Que o pavilhão se lave no seu pranto Aure verde perdão de minha terra Que a brisa do Brasil beija e balança Estandarte que a luz do sol encerra E as promessas divinas da esperança Tu que da liberdade após a guerra Foste hasteado dos heróis na lança Antes chovesse em outro na batalha Se servires a um povo de mortalha Fatalidade atroz que a mente esmaga Extingue nessa hora o brigo imundo O trilho que Colombo abriu na vaga Como um íris no pélago profundo Mas é infâmia demais da etérea plaga Levantai-vos heróis do novo mundo Estou vindo aqui, essas casas aqui E essa casa aqui, como eu disse a você Essa casa aqui era a casa interiormente Dos mondonos Mondonos é aqueles que o rei Que negociava o escravo E trazia, que aqui embaixo era o rio Aqui era o rio das tripas Essa casa aqui, negociava o escravo Chegava aqui, jogava Vinha a canoa Pegava os escravos e levava para outro lugar E daí, onde fez a cinzala Da cinzala aí, começou o trabalho O trabalho aqui é um trabalho perfeito É um trabalho que não é um trabalho É um trabalho de natureza Trabalho de olhos Trabalho de cultura O buraco ali É uma descida Descendo Para cá, para cá Tem aqui uma janela E ali uma porta Muitos anos Tem a cá Primeiro E em cima Embaixo É o lugar de fazer as negociações Em cima é o lugar de ficar os mondonos Para cá Para cá Tem uma porta Que tem uma entrada Sai aqui Sai aqui de baixo Indo para lá Tem outra Uma subida Que vai sair não sei aonde E aí Você vê como fica as coisas A gente fica todo perto Que vai sair Tchau, tchau. 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 Eu gosto muito disso aí, cachorro. Você gostaria de animais? Já gosto muito de cachorro. Eu queria um bocado de cachorro. Não está dando risada, não? Você gosta? Você tem um mapa? Não, não, não. Eu sou do velho, o Molu. É, sou do velho Molu, a Baluaê. O Molu é aquele que tem? Não, aquele que tem uns cachorros, uns cachorrinhos. Então, eu sou dele. O Baluaê é um santo de origem, de intercedência de pessoas que já foi da geração. Então, ele, o nome dele é Lázaro, carrega os cachorros. Então, ele fazia muita caridade. Ele, Monsés, Messias, Abraão, Miguel Arcanjo e Pedro. É, Pedro. Mas Pedro saia muito com Jesus. Ela saia muito com Jesus. Sim. Os outros discípulos não saiam com Jesus, só que era Pedro. Só era Pedro. E Lázaro, Lázaro, morava numa roça. Pedro não vê seu pai há mais de 20 anos. Deixou-o na ilha de Itaparica sem nunca mais voltar. Meu pai ainda é vivo. Ele tem a casa lá na ilha. Agora é apresentado as docas. Segui que ele perdeu as vistas e ficou mais ganho dele. E eu estou por aqui. A gente vai ter uma grande 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 Você sabe onde é que o meu pai está morando em Chibarré? Não moro aqui não. Ah não? Ah bom. Obrigado. Olá. Me desculpe a montar, está procurando quem? Chibarré, meu pai. É o teu pai, Lé? É? É. Você quer ver ele? Eu vou para lá. Léguinha segura aí. A nossa raiz é muito dura. Raiz de Angola. Aí a lagartixa ali, olha onde é você. Olha a lagartixa ali. Ali. Lagartixa, é. Trabalhei. Doze anos de embarcação. Comendo o pão que o satanás amassou, mano, velho. É. Maduro. Eu dizia assim, é. Não vejo mais meu pai, nem mais minha mãe. Sim, sim, mesmo. Por que do desespero? Eu digo que eu peguei duro. No mar. Quase morria. É, ele disse que vai trazer uma italiana para mim. Diego, está vendo isso? Não, não tem risada, não. O negócio é sério, não é? Não, velho. Ele saiu da rua do céu, veio para a rua do mar. É, compadre. E aí? Aí, aí fica difícil. Aí, olha, mandava aqui em cima. Aí desceu para a rua do... Então, nós dizia a casa. E aí, olha, para que o até... E aí, olha, e aí, eu, vai. Amém. Amém. É, agora vai para a Rua do Céu. Jônia, é. Rua do Céu. Estava aqui com o meu pai, você conhece meu pai, Chibaé? Chibaé. É. Então, evidentemente, não tinha água. Mas, era água aqui, pegava pra lavar, pra tudo. Mas agora, graças a Deus, tem água em Canarinha Moreira. Não você viu a... não tá me deu o negócio de Valdero? Aí na praça você entra logo ali, ali que ele mora Tem um casinho que tem por aqui Ô menino, bom dia Tu sabe onde é que tá morando? Narciso, Chimbarré Isso aqui é na central daqui Rapaz, como mudou isso aqui, nossa mãe Também há quantos anos eu vim aqui, né? Quem é? Pedro? Pedro? Chimbarré? Narciso? Não é Narciso? Meu nome é Eu sou Pedro Filho de Leonidia Vardelis Que nós moramos na Baixa do Tubo Quase faria Pedro? É? Tá vivo você? Tô vivo? Tô aqui Tô indo ao trabalho Hein? É... Meu irmão de quem? Meu irmão de quem? Angelita Ah, rapaz Pai, não brinca E aí? É, é Tô bem Tô devagar Meu pai, meu pai Meu pai Tá vendo que você? Pessoal que eu... É velho Tá vendo que você tá fazendo isso, né? Não é um dia dessa semana Eu nasci do meu amigo Escutar o que eu vou falar Meu pai é verdadeiro Escutar o que eu vou dizer Andei o mundo inteiro Pra te encontrar aqui Andei o mundo inteiro Pra te encontrar aqui A volta do mundo é grande A volta que o mundo dá Eu que não pode ir com mandinga Não carrega Pra tuar Segura aí, vai Segura aí, meu velho É É É, mas não nunca Nosso tema É, nosso tema Meu pai, que dança eu tenho? Uns 70 Quer cantar lá Ô meu pai Ainda joga Ainda joga Ainda joga Capoeira Não Oi Lá vão rapod É A poutuca Não Leva Leva Do barro vermelho Leva Do barro vermelho Leva Do vermelho Barro Leva 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 Do barro vermelho Leva 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 Segura aí, meu velho Leva 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 É, cara. Pelo espaço. É assim. Você ficou com o burro da perna? É. Ficou com o burro da perna? Não. Ah, tá devagar. Tá devagar. A moça bebeu de cachaça e nunca pode ficar boa. Eu não defendo de ninguém, de Deus. Você está tomando uma cervejinha? É? Você está tomando? Você está tomando uma cervejinha? Qualquer? É cliente agora. Aí ele disse que era lá para o inferno. Não, não ensinaram a missa. A gente era a que eles disseram. Era que eu vá para o inferno. Não ensinaram a missa. Quer dizer, quem tem uma mãe, morre e diz assim, ele merece uma geração. Quer dizer que ninguém ajudou aquela mulher. Você não está mais vem cá, você está lavando os pedaços para os seus camaradas. Ah, quer dizer que você está morrendo aonde? Você está morrendo aonde? Migo bem! Oi, eu... Não morre ninguém? É? Migo bem! É? Eu faço uma filmagem? Ah, me ensinou assim, trabalhar, pegar peso, porque eu não sabia. Naquela época eu não sabia pegar peso, mas o peso você tem que pegar de modo que não se predique. Eu pegava uns pesos diferentes, me quebrei um pouco. Uma vez que eu comprei três caixas de manga, botei numa barraca, botei de vender, que eu vou ali, que eu estou trabalhando. Ele estava por aqui assim. Quando eu voltei, só vê a... 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 O dinheiro vazio, quando eu chuparam a manga toda, ele tinha que ser picado, papapá. Ah, ele é muito ignorante. É... Ignorante? Ele vem aqui uma vez ou outra, por causa do estupidez. E ele está morrendo aonde? Eu não sei que ele sabe. Eu gostei de pedir a visão, o carrinho é... 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 que eu não abado os seus dezesseis anos. Já tem um neto. Seu bem-recibilho que eu tenho neto. Quer dizer, isso aí é prazer? É... Vê se não parece com seu namorado? É... Coisa do carrinho? Eu sou namorado. Eu sou namorado. Eu sou namorado. Quanto que você não tem nenhum aí? Não tem anos. Tem... dá quase um ano. Vai fazer quase um ano. Quase um ano? E não casou aí? Não tem não assim? Mas... Não, porque eu estou muito nova. Eu tenho 12 anos. Doze anos? Seu 12, ele não tinha um. Nossa, mano, é santíssimo. 那 Volunteerד nicho. E quando eu estou aqui? Nem éом bears também. E quando eu estou aqui? Doze anos. Ma58. Мне para ter, com quem quem está talvez eu gastou. No livro, Facebook. Ah, o Senhor está ligado com essas suas mãos e, Nós podemos ver com essas suas mãos. Ou seja, temos alguma mão deURE aparecer ali em são? Vamos verificar isso. Eu só conversar com sua mãos inning. Amém. 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 Amém.